Música 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 É noite que vai chegar, é ano, é manhã, é doce e o sangue Música 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 Pelo do cavalo, movendo pela pina, o hábito no olho, veneno na farina Música 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 Vindo me levantar, debaixo do teu cabelo, na noite de cima e na noite que vai chegar Na prata do caminhão, é noite do teu amor É noite que vai chegar, é claro, é de manhã, é nossa canção É noite que vai chegar, é de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã É noite que vai chegar, é de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã É noite que vai chegar, é de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã Tchau. Tchau.